Já estamos de volta nesta edição do TV Mar News, você que está nos acompanhando, é claro meu amigo, aqui é brincadeira. Vamos dar uma olhada no portal Gazeta Web, Alexandre Lino? Vamos lá? Vamos lá então, Max Mila Barroso, nosso Daniel, José Rodrigues, as principais notícias no portal mais completo de Alagoas, tá? O portal Gazeta Web que está retransmitindo nesse exato momento a programação da TV Mar Canal 25, você observa aqui no canto superior direito, né? Já tem a programação da TV Mar, daqui a pouco vai entrando com a condição de delay o retorno do TV Mar News. Acompanhe, é exatamente isso aqui, tá? Mas vamos aos destaques. Ataque a tiros deixa duas pessoas mortas em sítio na cidade de Quebrangulo. Equipe da Polícia Civil abriu inquérito para investigar suspeita de homicídios. Tá aqui a notícia também do dia que nós colocamos no bloco anterior. Paulo Henrique Amorim morre aos 77 anos vítima de infarto em São Paulo. Ainda as notícias são desencontradas porque o G1 tinha colocado que ele tinha morrido na manhã de hoje no Rio de Janeiro. E aqui, no portal Gazeta Web, já tem uma matéria dizendo que ele morreu em São Paulo. Como a sede da TV Record é concentrada, a maioria, principalmente a base, em São Paulo, acredito que a notícia concreta, verídica é essa aqui, do portal Gazeta Web. Como ele estava lá, mesmo afastado do programa. Criança de 4 anos é achada sozinha em casa e mãe acaba presa. Após mais de 48 horas de interdição, PRF libera trecho da BR-101. Tá aqui então, nas notícias do portal Gazeta Web. Homem é saqueado após briga e prime apontado como suspeito. 4 suspeitos de venda clandestina de iPhones seguem foragidos da operação de ontem, né? Operação Fruto Proibido. Né? A operação Fruto Proibido. A polícia ainda busca pelo menos 4 pessoas apontadas por envolvimento nessa organização criminosa que o Ministério Público Estadual deflagrou ontem, a operação Fruto Proibido. Bom, a temporada também, ela traz muita preocupação para os moradores e pessoas que têm em sua casa situações relacionadas aos cuidados, principalmente com o aparecimento nessa época do mano com o número de escorpiões. Nós vamos trazer agora essa matéria, até porque é uma matéria também que envolve interesse não só da sociedade, mas os cuidados com as crianças, nesse material da TV Mar Canal 25 e mais uma reportagem na tela pra você. A CESA, o Secretário do Estado da Saúde, está preocupada com o momento do inverno, onde a incidência de escorpiões tem causado muitos acidentes. Vamos falar desse problema do escorpião, porque no inverno parece-me que a incidência tem aumentado, não é isso? Na verdade, Fernando, o que ocorre é que em razão das chuvas, alguns locais podem sofrer alagamentos e com isso os escorpiões, eles se sentem acuados e saem das suas tocas, dos seus locais de abrigo, né, fugindo exatamente dessa água e nessa saída pode ocorrer exatamente os acidentes. Os acidentes ocorrem com um número que chama atenção aqui, olha, são 9.619 casos só no ano passado. Isso, o acidente com escorpião é um dos acidentes, ou é um dos agravos mais frequentes que nós temos, dentre os agravos que a gente monitora, e isso traz uma preocupação, embora os acidentes com escorpiões eles não tenham, na grande maioria das vezes, consequências mais graves. Existe um desconforto grande, isso é óbvio, por conta da picada, é uma picada bastante dolorosa, mas que se o indivíduo procura o serviço de saúde, ele tem, e sendo devidamente orientado, ele tem, na grande maioria das vezes, um bom prognóstico. Qual a reação e as providências mais urgentes? Bom, o que ocorre é que o indivíduo, né, quem se acidenta, imediatamente sente a dor local, tá, e nesses casos, dentre as recomendações que existem do Ministério da Saúde, é que possa ser feita uma lavagem do local, tá, com o uso de água e sabão, e logo em seguida o indivíduo deve procurar o serviço de saúde, porque apenas com avaliação médica, é que se saberá qual conduta deverá ser adotada em cada acidente. Na grande maioria dos casos, o que se adota é o uso de um anestésico local, no serviço de saúde pode-se fazer um anestésico local, o uso também de analgésicos, e em raros casos, né, em uma frequência muito menor, pode ser necessário o uso de soro antiscorpiônico. O lixo doméstico, então aquilo que serve de alimento, por exemplo, para as baratas, né, resto de alimento, o esgoto, a caixa de gordura que não foi devidamente limpa, isso deve ser corrigido para que se evite a presença de baratas e, consequentemente, possa se evitar também a presença do escorpião. E manter todo o ambiente que ficou em torno da casa devidamente limpo, os terrenos baldios devem estar limpos, né, com o mato podado ou devidamente retirado, tá, como eu falei, o acúmulo de entulho de construção, ele é um grande contribuinte para isso, e, no mais, todo aquele cuidado em relação à circulação pelos ambientes. Então, vai dormir, dá uma olhada, se já sabe que naquele local tem possibilidade de escorpiões, dá uma olhada nos lençóis, olha as gavetas, olha os locais onde os sapatos ficam, bate os sapatos, para que, se porventura, exista algum escorpião naquele local, ele seja retirado e o acidente não venha a acontecer. Tem muita gente que, preventivamente, também coloca no ralo da cozinha, lá no banheiro, uma tela. Pode, sim, evitar até o menor que seja o escorpião. É bom você ter cuidado, se prevenir e evitar esses acidentes. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnudo Merlo, no canal 25 da NET. Muito bem, Fernando Palmeira, com mais um trabalho, ação importante. Já é mais velho do que andar para frente, falar dos cuidados, principalmente da maneira como se comportar e para se dirigir aos postos de atendimento, nos casos de picada do escorpião, mas não custa nada reforçar, até porque nesse trabalho de prestação de serviço da TV Mar da Organização Arnudo Merlo, é essencial esse tipo de informação. Como também é muito importante falar de previsão do tempo, né? Nossa, a Porlani Santos, mais uma vez, está quase, está quase, não dá, Porlani? Falta um pouquinho ainda. Está quase, agora eu quero saber o seguinte. A ansiedade da equipe é maior do que a minha. Está chutando melhor do que o Neymar, o negócio aqui. Meu Deus do céu, rapaz. Porlani, seja bem-vinda mais uma vez. Previsão do tempo para hoje, alguma mudança no panorama de ontem? Como é que está essa semana, Porlani? A gente está com o desenho bem parecido com o de ontem, Viderna. A gente ainda mantém tempo seco e firme em boa parte do sul, sudeste e centro-oeste do país. Mais seco, firme e com temperaturas amenas, por conta dessa massa de A por lá que está por lá ainda. A gente ainda tem também lá no extremo sul do país, aquela frente fria que já começou a entrar e já começa a chover lá no extremo sul do país, exatamente por conta dessa frente fria. E a gente ainda tem aqui também no Nordeste a mesma configuração, o restinho da frente fria que ainda está atuando aqui, principalmente aqui na região de Alagoas-Segipa. A gente percebe aqui na imagem o restinho da frente fria. E essa chuva aqui mais ao norte do Nordeste, que aqui a gente já é um outro sistema chamado as ondas de leste, que já chegou, não vai atingir essa região aqui de Alagoas. Mas a gente está aqui com as ondas... Opa! Agora, Paula, nem território baiano já deu para perceber uma melhora considerável nas condições climáticas, não é? Exatamente, exatamente porque essa frente fria está se deslocando mais ao norte do Nordeste e está perdendo força. E aí ela está sendo empurrada ainda por conta dessa massa de A por lá, certo? Aí, só para a gente... Mostra aqui o extremo sul do país, por favor, Max, só para a gente... Olha só, aquela frente fria que eu te falei, já começou a ganhar um pouco mais de força, começa a entrar no extremo sul do nosso país já e já começa a chover por lá. E aí essa frente fria já se intensificou mais. Pelas manchas, pelas manchas verdes, não é, Paula? Exatamente. Aí ela já começa a empurrar essa massa de ar polar um pouco mais para o norte do país. Desce um pouco, por favor, Max, para a gente poder mostrar. E é exatamente, olha só, a massa de ar polar deixa toda a boa parte do sudeste, sul e centro-oeste do país com o tempo firme, seco, porém com as temperaturas amenas. Mas é isso que a gente vê aqui. É aqui na região da Amazônia, Viderna, sempre aquela... Já é bastante normal, bastante comum essa configuração aqui da região da Amazônia, que é exatamente a umidade que é característica desse sistema que a gente tem aqui. E aqui no nosso Nordeste, mais uma vez a alimentação das chuvas que vem aqui por conta das ondas de leste e o restinho da frente fria que ainda insiste em permanecer principalmente em Sergipe e aqui em parte também do nosso estado. Previsão para hoje aqui para Alagoas, a gente vai ter uma certa instabilidade, como a gente está vendo, tem bastante nuvem ainda no céu, né? A gente vai ter essa instabilidade com possibilidade de chuva a qualquer momento. E aí vem aquelas pancadas de chuva, uma pancada um pouco mais forte, depois dá uma aliviada, o tempo abre um pouquinho e a gente vai ficar dessa forma durante todo o dia em todo o nosso estado. As temperaturas máximas chegam a 28 graus aqui na região do litoral e 30 graus lá na região do sertão de São Francisco. O que é um ponto que dá para a gente destacar, porque está chovendo, mas começou a esquentar um pouquinho mais. Já percebeu? É, começou a esquentar. A gente estava com as temperaturas mais amenas, né? Não, exatamente. Ontem nós parecíamos, no horário de meio-dia, quando deixava aqui a TV Marca 925, parecia que eu estava no caldeirão do inferno. Sinceramente, de tão quente que estava. Exatamente, porque a gente já está entrando daqui a pouco, já na segunda quinzena de julho e aí a nossa quadra chuvosa segue de fato até agosto. Então, realmente, o nosso inverno já está cessando por aqui no nosso estado. Paulane, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Dá um abraço aqui, você é parceira. Obrigado, viu? Obrigada. Nossa, Paulane Santos amanhã estará de volta aqui com mais uma participação, trazendo todos os detalhes da previsão do tempo, hein? Brincadeira. Realmente, por dentro, muita fiada. Alexandre Lino saindo à reserva de luxo para entrar o titular de luxo. Paulane sabe tudo de futebol. Ela é sua reserva de luxo agora no Canal Esportes, hein? É, a reserva de luxo. Quando o Lino não puder, é a Paulane que assume, né? É. Por quê? Eu vou dizer, a Cristal já está batendo um bolão. Ah, entendi. Ela está achando mais do que o Neymar, por exemplo. Entendi. Lino, vamos falar um negócio. Paul, você quer saber aqui o seguinte, posso lhe provocar? Pode. Cruzeiro, o que foi que houve com o seu Cruzeiro? A polícia bateu na porta lá? De novo. Eu quero saber o que foi que houve, né? De novo, polícia na porta do Cruzeiro, tal. E na véspera do Clássico, né? É verdade. Porque amanhã tem Copa do Brasil com Cruzeiro e Atlético. Estou ansioso pelo recrutar, eu estava saudável. Mas a Copa do Brasil começa hoje, né? Atlético Paranaense Flamengo? É Atlético Paranaense Flamengo. Eu acho que o Furacão ganha, eu acho. Vou torcer para o Furacão, vou botar minha camisa do Atlético Paranaense hoje. Aí torcer para o Flamengo. Vou torcer para o Atlético Paranaense. Flamengo? Não, Flamengo não. Mas está uma grande torcida, pô. Sim. Móis torcida do Brasil? Menos a minha. Móis torcida do Brasil? Móis torcida no Nordeste? Tirando o CSA e CRB, a maior torcida em Alagoas, tirando depois do CSA e CRB. Não tem como duvidar que não seja o Flamengo. Não vai não para o Flamengo? Não, não não. Queria pedir para o Max colocar aqui os jogos da Copa do Brasil. Quando é que o Deymar vai chegar no Barcelona, Lino? Daqui a pouco eu queria que você falasse sobre isso. Rapaz, é porque a gente está... Os 47, 48 do segundo. Bora, Max. Bora, Max. Olha aí, hoje os jogos da Copa do Brasil começam com o Esquadrão Tricolor, Tricolor de Aço. Sim, sim, sim. Bahia. Jogando contra o Grêmio fora. Bom jogão, jogão. O Atlético Paranaense recebendo o Flamengo. Esse é o jogo da quinta, Cruzeiro e Atlético Mineiro. E outro jogo, encerrando a primeira rodada das quartas, Palmeiras e Inter. Amanhã assiste o Atlético e Cruzeiro, jogão. Não, comece a assistir hoje, rapaz. Comece a assistir hoje. Com certeza. Beleza? Beleza, Lino. Mais informações? No canal Esportes que eu vou falar da chegada dos novos nomes do CSA. Olha, que boa notícia. Vou falar de como é que está a preparação para o jogo de sexta do CRB. Tem muita coisa vindo aí no canal Esportes. E Lino que ontem colocou o BMX. Parabéns pelo trabalho, né? Via Skype, né? Via Skype com o Renato Rezende. Já confirmado no Pan-Americano lá no Peru. Se você quiser assistir aqui na TV Mar, você vai lá no nosso YouTube. Já está lá a entrevista, já confirmado no Pan, o Renato Rezende. E hoje tem mais novidades, né? Tenho certeza disso, né? Tem, tem. Tem mais novidades. E o Renato correndo atrás aí, na bicicleta, em alta velocidade, para ir para Tóquio 2020. Quem sabe, né? Está vendo? Bom, podemos encerrar o programa? É, encerrar. Cuidado, viu, Daniel? Quando chamar você de Danielzinho, quando chamar o Lino de Lininho, cuidado, viu? E assim nós vamos encerrando o canal Esporte... Aliás, o TV Mar News, né? O canal Esporte com o Alexandre... TV Mar News. Ainda não perdi esse ritmo, né? Pois é. E é isso que vai gerar realmente o Viderlanzinho, né? Tá certo. Vamos lá, encerrando o programa. Eu quero agradecer pela galera que nos acompanhou, né? O pessoal que nos acompanhou desde oito e meia da manhã, tá certo? Nessa edição do TV Mar News. Alexandre Lino. Zerlan. Quer colocar alguma coisa? Só aproveitar para... Você já lamentou, também vou lamentar a partida de Paulo Henrique Amorim. Um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. 77 anos, muita história. Passagem pelos principais jornais, emissoras de TV do país. Já agora também fazendo sucesso no YouTube. Preparadíssimo. É uma perda que faz muita falta para o bom jornalismo, para as grandes reportagens, para a história da profissão que a gente abraçou. Com certeza. E assim nós vamos encerrando esta edição do TV Mar News. Amanhã eu te espero a partir de oito e meia da manhã. Um grande abraço para você. Siga agora com o Bem Assim, com a nossa Mara Almeida, na sequência da programação da sua TV Mar. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.